Ata da sessão anterior. Ata da ducentésima décima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Segundo período legislativo da décima quinta legislatura. Aos cinco dias do mês de agosto de 2023, às dez e dez, reuniram-se na sala das sessões Senador Luiz de Barros, dos senhores, Presidente Geraldo Veríssimo, Primeiro Secretário Raimundo Mendes, Segundo Secretário Getúlio Maciel e os vereadores Clóvis Júnior, Edson Valban, Elayne Dantas, Flávio Henrique, Reja, Carlinhos, Nazareno Tavares, Márcia Soares, Valda Siqueira, Aninha Siqueira, Nonato Queiroz, Tacísio Fernandes, Tiago Soares e Raírio Protássio. Com a palavra, o Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para o segundo secretário que fez a leitura da ata da ducentésima décima 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 sessão ordinária realizada no dia trinta e um de agosto de 2023, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de voto. Dando quantidade aos trabalhos, o Presidente passou a palavra para o primeiro secretário que fez a apresentação do material da hora do dia. Emenda 19 de 2023, a lei orgânica do município de autoria dos vereadores Elayne Dantas, Edson Valban, Reja, Tacísio Fernandes, Márcia Soares, Tiago Soares e Raírio Protássio, que a mesa diretora fez saber. Projeto de lei 599, 604, 617, de autoria de Raírio Protássio, 600, 618, de Aninha Siqueira, 601, de Geraldo Vereiro, 602, do Poder Executivo, 603, de Tiago Soares, Raimundo Mendes e Raírio Protássio. Projeto de lei 617, 618, foram apresentados e encaminhados para as comissões devidas. Indicações 3.506, e 3.523, de Raírio Protássio, 3.507, de Getúlio Maciel, 3.508, e 3.552, de Aninha Siqueira, 3.519, de Nazarene Tavares, 3.510, de Edson Valban, 3.511, de Márcia Soares, 3.512, de Elayne Dantas, 3.513, e 3.524, de Clóvis Júnior, 3.514, de Carlinhos, 3.515, de Nonato Queiroz, 3.515, 3.516, 3.521, de Raimundo Mendes, 3.517, de Régio, 3.518, de Geraldo Veríssimo, 3.519, de Flávio Henrique, 3.520, de Tassísio Fernandes. Moções de congratulação de autoria de Raúlio Protássio, de Carlinhos, de Clóvis Júnior, Geraldo Veríssimo, Nazarene Tavares, Getúlio Maciel, Régio, Aninha Siqueira, Flávio Henrique, e Tassísio Fernandes. Moção de pesar de Raimundo Mendes, Clóvis Júnior, e Edson Valban. Primeiro secretário, fez a leitura do seguinte documento em plenário para dar conhecimento. Emenda parlamentar de autoria da senadora Senadora de Maia. Passamos para o discurso do pequeno expediente. Primeiramente, foi facultado a palavra ao vereador Raimundo Mendes, aparteado pelo vereador Geraldo Veríssimo. Passamos agora para o grande expediente, foi facultado a palavra ao vereador Clóvis Júnior, aparteado pela vereadora Raúlio Protássio. Após, foi facultado a palavra ao vereador Nonato Queiroz. Finalizando os expedientes, foi facultado a palavra ao vereador Geraldo Veríssimo. Aparteado pela vereadora Márcia Soares. Não havendo mais nenhuma hora do escrito, o presidente deu contato aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Os vereadores que subscrevem a emenda 19-2023 solicitaram o período de vista o qual foi prontamente acatado pelo presidente da mesma diretora, tendo um prazo de sete dias para estudos e esclarecimentos de dúvidas sobre a matéria. Colocou em discussão e votação os projetos de lei 599, 600, 601, 602, 603, 604, os quais foram aprovados em bloco em terceira e última votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação todas as indicações apresentadas às quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação todas as moções de congratulação apresentadas às quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a tratar, a primeira vice-presidente encerrou a sessão às 11h50, marcando a próxima sessão para terça-feira, dia 12 de setembro do Unicur, sem horário regimental. Lá vem a presente ata, que após lida aprovada com 100 emendas, será assinado por todos que acompanham a mesa de diretora. Sala das sessões, senador Luiz de Barros, 5 de setembro de 2023. Pronto, presidente. Ata da sessão anterior, lida. Obrigada, vereador. Getúlio Maciel, já passo a palavra para o vereador Raimundo Mendes, ler a pauta. Quero colocar a ata em votação, em discussão, em votação, aprovado por todos, já passo ao primeiro secretário ler a pauta da Ordo Dia, desde já, agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, especial também ao nosso ex-vereador Edson Bacurá, o ex-vereador Diego e o ex-vereador Silveira Araújo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, colegas vereadores. Eu também faço minhas palavras da presidente Raiuri, desejando as boas-vindas aos colegas ex-vereadores Silveiro e Diego Araújo e Edson Bacurá. Sejam todos bem-vindos e sintam-se na casa do povo. Nós temos, senhor presidente, primeiro, nós temos dez projetos de leis aqui, uns para votação e outros para apresentação. Para a primeira votação, é o projeto de lei 588 para a primeira votação de autoria da vereadora Valesca Raiuri que institui a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no âmbito do município São Gonçalo do Amarante. Projeto de lei de número 605 de autoria do vereador Raimundo Mendes que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no município de São Gonçalo do Amarante e das outras providências. Projeto de lei 606 para primeira votação que dispõe sobre o programa do passeio público limpo no anel viário e complexo cultural e esportivo Parque das Fontes Prefeito Paulo Emit de autoria do vereador Geraldo Veríssimo. Projeto de lei 607 de autoria da vereadora Valesca Rayuri para primeira votação que institui o institui e inclui no calendário oficial do município São Gonçalo do Amarante dia do grupo de oração e das outras providências. Projeto de lei 608 de autoria do vereador Clóvis Barbosa que denomina a quadra poliesportivo Luiz Ventura Marques a quadra de esporte da comunidade de Genipapo zona rural do município São Gonçalo do Amarante de Luiz Ventura Marques e da outras providências. A apresentação não é projeto de lei 609 de autoria do vereador Geraldo Veríssimo que reconhece como de utilidade pública municipal com a associação de bombeiros civis voluntários do município de São Gonçalo do município e da outras providências. Projeto de lei de número 611 isso é só para dar conhecimento de autoria do vereador Getúlio Maciel que foi arquivado em razão de entender que o mesmo não há viabilidade jurídica. Projeto de lei 609 de autoria do vereador Tiago Soares para a apresentação que denomina o centro de especialidade odontológica localizada no bairro Rego Muleiro municipal de São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Tiago Deixa eu começar vem aqui por favor Tá bom então para a apresentação que denomina fica denominado centro de especialidade odontológica localizado no bairro Rego Muleiro às margens da BR-101 como centro de especialidade Teodósio Henrique de Paiva. Projeto de lei 620 da vereadora Mirtes Siqueira Siqueira que institui a campanha de capacitação dos profissionais acompanhante dos alunos com transtornos de neurodesenvolvimento e da outras providências Ela não está presente mas estou lendo se não chegar eu te retiro para a apresentação também projeto de lei que denomina projeto de lei de número 621 de autoria do vereador Raimundo Mendes que denomina a unidade básica de saúde da comunidade de Rio da Prata e da outras providências de Maria de Fátima da Silva de autoria do vereador Raimundo Mendes e da outras providências Para a apresentação também o projeto de lei 622 do vereador Nazarene Tavares que denomina Rua Projetada 01 localizada na comunidade de Uruaçu município São Gonçalo do Amarante e da outras providências e a rua projetada número 1 na comunidade de Uruaçu como Rua José Ramalho da Silva Esses são os projetos de lei para votações e apresentação Requerimentos Requerimento do vereador Clóvis Barbosa que solicita a convocação do ilustre secretário municipal do serviço urbano Adelso Martins para prestar os devidos esclarecimentos no plenário da Câmara de São Gonçalo do Amarante e da outras providências Indicação 53525 do vereador Geraldo Veríssimo que solicita a construção de um centro municipal de especialização especializações médicas no centro de São Gonçalo do Amarante Indicação 3526 de autoria do vereador Getúlio Maciel que solicita a pintura dos redutores de velocidade quebra-molas na avenida Maranhão São Gonçalo Indicação 2527 da vereadora Valência Carraiuri que solicita ao poder executivo viabilizar a implantação de novos equipamentos de academia de terceira idade ATI na comunidade de poços de pedra zona rural indicação 3528 da vereadora Aninha Siqueira que solicita viabilizar ampliação de ações na área de saúde metal com a possibilidade de desenvolver um projeto no qual seja ampliado as rodas de conversa nas unidades básicas de saúde nos postos de saúde do município dentro do setembro amarelo que prevê ações para evitar suicídios depressão síndrome do pânico ansiedade e outras patologias ligadas a questão mental indicação 3529 do vereador Edson Valban que solicita ao executivo municipal através da secretaria de infraestrutura a construção de uma área de lazer destinada a prática de atividades físicas com inclusão inclusão de um posto inclusão de um passeio para caminhadas na comunidade de Serrinha indicação 3530 do vereador Carlinhos Cabral de Serrinha que solicita o serviço de tapa-buraco na avenida principal na comunidade de Serrinha de Baixo neste município indicação 3531 do vereador Nonato Queiroz que solicita ao poder executivo realização realizar serviço de restauração em toda em toda a estrutura da quadra de esporte Luiz Martins dos Santos bairro Massaranduba indicação 3532 do vereador Heraldo ou do vereador Nazareno Tavares que solicita ao poder executivo estudos para calçamento da travessa dos Mártires 2 na comunidade de Uruaçu indicação 3533 da vereadora Márcia Soares que solicita ao poder executivo realizar o serviço de capinação e limpeza da rua Maria das Dores Pereira da Silva conjunto IFRN indicação 3534 do vereador Raimundo Mendes que solicita estudos para implantação de guarda-raio barra de proteção na lateral juntamente com as devidas sinalizações na estrada da produção que dá acesso à comunidade de Bela Vista Capinas Genipap e Poço de Pedra indicação 3535 da vereadora Elaine Dantas que solicita ao poder executivo a implantação de rede de internet Wi-Fi gratuita para usuários do SAAI Serviço Autônimo de Água e Esgoto da Unidade Centro indicação 3536 do vereador Esclóvis Barbosa que solicita ao poder executivo limpeza e serviços de roço na rua Francisco Duarte de Cavalho conjunto Flores do Campo Bairro Jardins indicação 3537 do vereador Tiago Soares que solicita ao poder executivo viabilizar a construção de um de uma rotatória na rua Francisco Roque de Moraes estrada que liga Jacaré Mirim ao centro nas proximidades do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde indicação 3538 da vereadora Régia Davi que solicita ao poder executivo através da Secretaria Municipal do Demutran a pintura e sinalização de lombadas quebra-molas na rua São Francisco bairro Golandim neste município indicação 3539 da vereadora Aninha Siqueira que solicita ao poder executivo envio de projeto de lei que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais às mulheres doadoras de leite materno no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante e das outras providências indicação 3540 do vereador Nonato Queiroz que solicita ao poder executivo envio de projeto de lei que dispõe sobre a criação de normas preventivas ao esquecimento de animais no interior de veículo no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante indicação 3541 da vereadora Raiuri Protásio que solicita ao poder executivo envio de projeto de lei que dispõe sobre o programa adote projetos esportivos no município de São Gonçalo do Amarante e das outras providências são essas as indicações senhor presidente as moções moção 3541 do vereador Getúlio Maciel a senhora Caroline Almeida da Costa pela passagem natalícia moção 3542 da vereadora Aninha Siqueira ao senhor Daniel da Silva Ramos pela passagem natalícia indicação 3543 do vereador Nonato Queiroz a senhora Edivoneide Coelho Alves nascimento pela passagem natalícia indicação 3545 do vereador Tacis Fernandes que solicita a ilustríssima senhora Fátima Diniz pela passagem natalícia transcorrida no dia 5 de setembro indicação 3546 vereador Indicação 3546, do vereador Getúlio Maciel, ao senhor Francisco Carlos da Silva, pela passagem natalista transcorrida, dia 6 de setembro. Indicação 3547, do vereador Edson Valban, ao senhor Hamilton Rodrigues Santiago, pela passagem natalista. Indicação 3548, a senhora Jaciara Pauline dos Santos da Silva, pela passagem natalista, vereador Nonato Queiroz. Indicação 3549, do vereador Carlinhos de Serrinha, a senhora Caline Nunes Cabral da Silva, pela passagem natalista. Indicação 3550, a senhora Lidiana Nascimento Nunes, pela passagem natalista. Indicação 3551, a senhora Luana Gabriela do Nascimento Silva, pela passagem natalista. Indicação 3552, ao senhor Lucas Farias de Andrade, pela passagem natalista. Indicação 3553, da senhora Valda Siqueira, a senhora Lúcia Teixeira Tomás, pela passagem natalista. Indicação 3554, a senhora Lúcia Neto da Silva Gomes, pela passagem natalista. Indicação 3555, ao senhor Manuel Nunes Cabral, pela passagem natalista. Carlinhos de Serrinha, do Carlinhos de Serrinha. Indicação 3556, ao senhor Marisaldo Sena da Rocha, pela passagem natalista. Vereador Geraldo Veríssimo. Indicação 3557, ao senhor Miguel Câmara da Cruz Júnior, da vereadora Aninha Siqueira, pela passagem natalista. Indicação 3559, da vereadora Valda Siqueira, ao senhor Paulo César Alves de Pontes, pela passagem natalista. Indicação 3560, do vereador Geraldo Veríssimo, ao vereador Raimundo Nonato de Queiroz, pela passagem natalista. Indicação 3561, do vereador Nonato de Queiroz, ao senhor Sandoclésio Sérgio Silva da Marceno, pela passagem natalista. Indicação 3562, a senhora Simone Catiana da Silva da Marceno Santos. Indicação 3564, pela passagem natalista. Indicação 3564, de Getúlio Maciel, ao senhor Misael Martins de Moraes, pela passagem natalista. Indicação 3565, ao senhor José Moreira de Lima, pela passagem natalista, do vereador Getúlio Maciel. Indicação 3566, do vereador Tarcísio Fernandes, ao senhor Itanildo Cassiano Ribeiro, pela passagem natalista. Indicação 3567, do vereador Tarcísio Fernandes, à senhora Cianúzia de Moura Xavier, pela passagem natalista. Indicação 3568, da vereadora Valda Siqueira, à senhora Eliane de Moura Faustino, pela passagem natalista. Indicação 3570, do vereador Tarcísio Fernandes, ao senhor Maddison de Góes Cunha Paulino, pela passagem natalista. Indicação 3571, do vereador Raimundo Mendes, à ilustríssima senhora Vera Lúcia de Lima, pela passagem natalista. Moção de pesar 3544, do vereador Raimundo Mendes, pelo falecimento da ilustríssima senhora Maria de Fátima da Silva. Moção de pesar 3563, do vereador Edson Valbant, pelo falecimento da ilustríssima senhora Sônia Maria de Paiva. Indicação 3569, do vereador Tarcísio Fernandes, pelo falecimento da ilustríssima senhora Sônia Maria de Paiva. São essas as moções, senhor presidente. Decreto legislativo. Decreta ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo Municipal, no dia 8 de setembro de 2023, sexta-feira, só para dar conhecimento. Sr. Presidente, Geraldo. Para dar conhecimento, a portaria também 1216, de 21, que nomeia os membros que compõem o Conselho Municipal de Educação, CME, no município de São Gonçalo do Amarante. O prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante, no uso das atribuições legais pertinentes, na lei orgânica do município, em consonância com o artigo, ou seja, com a lei 811, de 27 de julho de 1997, que criou o Conselho Municipal de Saúde, resolve nomear os membros representantes para compor o Conselho Municipal de Educação, bienio 2325, conforme abaixo relacionado. Representante da Secretaria da Educação, titulares. Osineide Onofro da Silva, suplente Roberto Bezerra Júnior. Representante da Procuradoria-Geral. Gabriela Andrade, suplente Raquel Lacerda Bezerra Raposo. Representante dos Trabalhadores em Educação. Titular. Geleuze Cristine de Araújo Brandão. Suplente. Maria Aparecida Bueno da Silva, de Sousa. Representante dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Titular. Francineide Teixeira Dantas. Suplente. Dinilde Ferreira Batista. Representante dos pais de alunos da Rede Municipal. Titular. Célia Maria da Silva. Suplente. Fátima Melo Duarte Varela. Representante da Rede Particular de Ensino. Titular. Marcília Silva do Nascimento. Suplente. Anderson Felipe Macedo dos Santos. Representante dos Dirigentes das Unidades Executoras. Titular. Francisca da Silva Rodrigues. Suplente. Marinalva Pereira da Silva Oliveira. Representante dos Vereadores. Titular. Flávio Henrique de Oliveira. Flávio Henrique de Oliveira. Fiquei mais um pouco da mão. Suplente. Maria Arivalda Alves Siqueira Abreu. Esta portaria entrevigou na data de sua publicação. Heraldo Pereira de Paiva. Verificação das assinaturas aqui. Aí tem um convite aqui, Câmara Municipal, audiência pública, lei orgânica, orçamentária anual e seletivo senhor Geraldo, presidente da Câmara, justiça senhor, prefeito, a prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo, convida vossa excelência e todos os vereadores para a audiência pública da LOA, que será realizada no dia 13 de setembro de 2023, a partir das 9 horas, no auditório da escola Dom Joaquim, localizado no mapa baixo. São essas para dar conhecimento. Então, seu presidente, era isso que tinha no expediente de hoje. Pois não, obrigado, senhores, senhor vereador Raimundo Mendes, nosso primeiro secretário. E um bom dia a todos os vereadores, me desculpe pelo atraso momentâneo. Quero aqui justificar a não presença do vereador Tassi Fernando, em virtude dele estar no médico, que poderá chegar antes do termo da sessão ou não. Então, assim, fica registrado a sua não presença no momento. Então, ao termo da leitura material do dia, vamos dar seguimento da sessão, passando para o pequeno expediente. Com o pequeno expediente, está escrito a vereadora senhora Márcia Soares, vereador Raimundo Mendes Alves e a vereadora Rayuri. E no grande expediente, está escrito Geraldo Veríssimo e Clóvis Barbosa Júnior. Obrigado. Então, passando para o pequeno expediente, já com a palavra a vereadora Márcia Soares. Meu presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Um bom dia especial a você que está nos acompanhando de casa, através da TV Câmara. Quem está aqui nas galerias, tendo a oportunidade aqui, meu vereador Silvério, meu vereador Ligo, agradecer aqui a presença de todos. E hoje a gente está mais chique do que nunca, a InterTV está aqui de novo. Eu quero deixar registrado, viu, que eu rodei o Rio Grande do Norte todinho. Pena que o cabelo não estava arrumado, né, mas se tivesse, tinha sido melhor. Eu dei aí uma aumentada nos meus arroba e a quantidade de gente que queria conhecer, conhecer a vereadora Márcia Soares, isso foi ótimo, viu. Só para deixar registrado, eu não tiro uma vírgula do que eu disse lá, até porque o que eu falei foi verdade e acabou-se, viu. Não tem nada de desdizer nada, viu. O que está dito lá, está dito e procede. Mas amanhã de hoje é de alegria. Hoje aqui não vai ter polêmica de nada, né. A gente, próxima semana, volta com força total, trazendo aqui o nosso projeto de lei, mas hoje é só para agradecer, deixar registrado aqui a minha alegria, da minha amada Uruaçu. Estive lá em Uruaçu e aquela tão sonhada rua para ser calçada, a Rua Helena e atravessa Martins 3 de Uruaçu, que já começou lá o serviço de calçamento. Eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns em especial ao meu prefeito Heraldo Paiva, que está atendendo mais um requerimento carimbado da vereadora Márcia Soares. Afinal de contas, faz muitos anos que eu venho pedindo aquela rua ali. Aquilo foi uma promessa de campanha desde 2016. E é chão, viu, meu filho, de 2016 para cá. E a gente só tinha promessa, promessa. E quem vive de promessa é São Severino dos Ramos. E agora está saindo do papel e nós vamos ter o calçamento daquela rua ali em Uruaçu. E o nosso povo de Uruaçu merece. E a Rua Helena merece. E a Travessa Martins 3 merece. E são requerimentos da vereadora Márcia Soares. E fica aqui o meu registro e a minha alegria. Que muita coisa boa ainda vai vir para Uruaçu. E que eu estou aqui para fazer essa cobrança. Eu estou aqui para fazer esse trabalho. Quero também parabenizar o vereador Clóvis Júnior pelo requerimento da praça de Jardim Petrópolis. Que praça linda. E eu quero deixar registrado aqui o prefeito Heraldo. A partir de agora, eu quero todas as praças naquele modelo da praça de Jardim Petrópolis. Que praça bonita. Que organização digna do povo do bairro de Jardim Petrópolis. E agora a reforma que tiver de praça, eu quero que ela siga o mesmo modelinho da praça de Jardim Petrópolis. A praça Santos Pedito. Ficou linda uma bonequinha. Mas também fazer uma correção aqui do meu vereador Clóvis Júnior. O requerimento da reforma e ampliação da Escola Maria de Lourdes deu um requerimento carimbado da vereadora Márcia Soares. Ele pediu na legislatura passada, mas nessa agora o requerimento é da vereadora Márcia Soares deixar registrado que a escola está uma bonequinha digna do corpo escolar, digna do povo do bairro de Jardim, mas principalmente digna dos alunos daquela comunidade. Então, meu presidente, meus vereadores, na manhã de hoje é só de alegria para a gente agradecer aqui os requerimentos solicitados pela vereadora Márcia Soares e que estão a todo vapor sendo atendido. Também quero aproveitar e deixar o meu registro aqui, a Secretaria de Saúde, que fez toda uma borrifação no bairro do IFRN, nessa conjunto do IFRN. Quero agradecer aqui a Secretaria de Saúde, em nome da Secretária Carleane, e consequentemente em nome do Coordenador de Vigilância em Saúde, Vicente Maurício, pelo trabalho. E deixar um puxão de orelha ao meu secretário Adelso Martins. Dê uma assistência, homem. A Olho d'Água do Carrilho, eu já estou de boca mole, de tanto que eu estou pedindo para a entrada ali de Olho d'Água do Carrilho. O mato está comendo no centro, homem. Dê uma olhada ali, dê uma olhada grande nesse conjunto do IFRN, que também as pessoas estão um tanto quanto abandonadas. Dê uma assistência em Novo São Gonçalo. Eu já fiz requerimento para todas aquelas ruas, o mato está comendo no centro. Dê uma atenção especial, não só as avenidas principais de São Gonçalo, mas as ruazinhas e vielas do nosso município. Está prezando dessa atenção. Então, meu secretário, eu quero acreditar e confiar no seu trabalho, mas eu preciso que realmente o senhor mostre a que veio. E até agora os pedidos que eu estou fazendo, nenhum deles foram atendidos, com exceção das praças que eu pedi para limpar, que foi a do Santa Terezinha e a do Parque Amaranto. o restante estão ainda no aguardo do senhor cumprir. Então, amanhã de hoje é de agradecimento, mas eu precisava fazer essa cobrançazinha. Desde já era isso, meu presidente. Muito obrigada a atenção de todos. Bem, graças a Deus, isso é bom. O regimental é importante. Dando continuidade, ainda no pequeno expediente, uma palavra ao vereador Raimundo Mendes Alves. Sr. Presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, quero também registrar a presença aqui do nosso suplente vereador, Marisaldo Sena, a imprensa que está aqui presente, e, cumprimentando todos, eu quero fazer minhas palavras de Márcia, com referência à praça de ontem. E, por outro lado, nós estamos percebendo uma solicitação muito grande, Márcia, daquelas praças para exercício físico dos idosos, academia do idoso. E eu quero pedir ao prefeito aqui e ao secretário da pasta que, antes de construir novas, vamos revitalizar as que já tem para voltar, porque eles estão precisando de manutenção, não sabe? nossa líder, Márcia. E precisa fazer com que elas voltem a dar vida e a atender às necessidades das pessoas. Eu passo sempre ali no conjunto Amarante, em frente à escola Vicente de França, e, por diversas vezes, eu vejo as pessoas fazendo exercício ali naquela artéria, naquela praça que tem do idoso. As pessoas reivindicam muito outra para a praça Eliane Barros ali no... já no conjunto, que também se faz necessário. As pessoas caminham à tardezinha, ficou muito bonita também aquela praça. E eu gostaria de pedir aqui também ao Poder Executivo estudos para que pudesse fazer pelo menos mais duas academias. Uma para a Avenida Maranhão e outra para a Praça Eliane Barros ali no conjunto Amarante. Em Jardim Lola, nós precisamos também revitalizar aquela que fica próxima ao ginásio. E aquela outra que tem lá na vizinha uma creche também, que já tem aparelhos ali precisando de manutenção. Então, nós deixamos aqui essa solicitação, essa reivindicação ao secretário da pasta para que ele faça um levantamento, vamos dizer, em todas as praças, as academias do idoso que tem e vamos dar uma manutenção porque eu entendo nossa líder, Márcia, eu entendo que se fizer uma manutenção nelas periódicas, com certeza elas vão ter uma vida útil maior. Então, precisa ter uma equipe permanente fazendo estas, essa fiscalização, essa revitalização da ferrugem, dos aparelhos lubrificando tudo, trocando parafusos que dão ferrugem, essas coisas, e isso é de fundamental importância. Eu deixo essa ideia aqui e hoje o que nós estamos vindo aqui é para parabenizar ao prefeito e à equipe dele pela inauguração de ontem, pela bela praça que foi inaugurada, me irmanar a ideia de que seja construída lá também uma academia para terceira idade, mas não esquecendo de pedir a eles que também faça essa revitalização em todas as que já existem. Então, a nossa participação hoje, senhor presidente, é exatamente essa, dizer do nosso projeto de lei aqui sobre a questão da fibromialgia que nós estamos entrando com esse projeto de lei para a primeira votação hoje, onde solicitamos usar o poder executivo que seja instituído no município estudos com equipe multidisciplinar para atendimento às pessoas que são portadoras da patologia de fibromialgia, porque essa é uma doença permanente que, invalidante, inclusive, para as pessoas que são portadoras delas do trabalho, porque a pessoa sente dor no corpo todo, e precisamos ter uma equipe multidisciplinar para que possam aqueles que são portadores dessa doença ter um apoio maior do poder executivo. Então, deixo aqui hoje também essa nossa ideia e esse projeto de lei que vai ser logo mais submetido à apreciação dos colegas, pedindo a aprovação dos colegas para que nós possamos trazer para a saúde de São Gonçalo essa oportunidade de amenizar o sofrimento e a doença e a dor daqueles que são portadores dessa patologia. No mais, senhor presidente, era isso que tinha para hoje. Muito obrigado. Pois não, dando seguimento a que tempo resiste a presença aqui do meu amigo Martins, jornalista Graciliano Júnior, também resiste a presença que já citada por a vereadora Márcia, da InterTV Cabogina, pessoa do repórter Gustavo Brando, o amigo Augusto, Nino lá de Barreiros, meu amigo Marisaldo Sena, ex-vereador que esteve aqui presente e já saiu meu amigo Silveira Araújo, Diego Araújo, Edson Bacurau aqui presente, Júnior do Ouro, meu pastor que sempre está por aqui, Raimundo Freita, articulador político deste município, grande corretor Clóvis, meu amigo e todos os outros aqui agradeço a presença dos senhores, Adriano Queiroz está ali conversando com o Silvério, muito feliz com a presença de vocês. Seja sempre bem-vindo a esta Casa do Povo. O Parlamento é a Casa do Povo. E a Casa do Povo é bom sempre estar cheia, porque significa que ela está viva, mesmo com a opinião aos contrários. Dando seguimento com a palavra vereadora Raiúlio Protasio, minha presidente, minha querida vereadora Raiúlio Protasio. Meu presidente Geraldo. Minha confidente em algumas coisas. Eu lhe abracei toda fria hoje, mas porque você está de branca, eu não quis manchar, viu, meu protetor solar em você. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, a imprensa, eu quero saudar Gustavo, saudar toda a imprensa, do nosso município, do nosso Rio Grande do Norte, quero saudar os ex-vereadores aqui na casa, que tem seu legado, sua história, e que contribui ainda muito mais para a nossa cidade, para o desenvolvimento, nos bastidores, diariamente, porque é o político mais perto do povo. Me diga outro, não existe Diego Araújo, Silveira Araújo, saudar a Edson Bacurá, o ex-vereador desse município, quero saudar também meu amigo e irmão, eu não tenho esse privilégio de ter irmão homem, eu só tenho um irmão, mas eu tenho duas pessoas como um irmão para mim, que Deus me deu, que é desde criança, e tem um respeito, um apreço, que é Adriano Queiroz e Tiago, eu digo a eles muito que eles são igual um irmão para mim, e que Deus possa abençoar grandiosamente, ter um carinho, um estima, preço grande, viu, Adriano, por você, que Deus te abençoe e te proteja. Quero aqui, na pauta da hora do dia, já coloquei em plenário hoje, pela manhã, o nosso indicativo de lei, o nosso requerimento, esse requerimento 3527-2023, solicitando novos equipamentos de academia da terceira idade, e outro, Edson Valban, que sempre faz parceria, sempre um amigo de longas datas, e sempre faz parceria, porque o nosso dever é legislar para o povo, e essa é a nossa missão, independente do momento político, e cada um busca seu caminho, o povo, que é o juiz nosso, que nos elege, primeiramente Deus e o povo, e que vai nos julgar, mas a nossa pauta, a nossa bandeira Valban, é o povo de São Gonçalo, e a nossa unidade de buscar soluções, melhorias para o povo, e você diz, Rayuri, agora, não é equipamento da academia, a TI, a academia da terceira idade, é a academia de saúde, e para a saúde do nosso povo, a academia lá da zona rural, de Poço de Pedra, foi retirada para manutenção, e eu estou solicitando, na manhã de hoje, o retorno, porque é algo muito importante para o povo da zona rural, um aumento de lazer, um aumento de saúde, e a solicitação da comunidade está sendo grande, para retornar a essa academia, e muitas comunidades urbanas e rurais, como ontem, a gente inaugurando uma praça, e o pessoal pedindo o retorno, e pedindo a melhoria, aí, das academias para o povo, e isso, eu quero solicitar, e já pedir aprovação a todos os vereadores e vereadoras, na manhã de hoje, quero também deixar registrado, na manhã de hoje, de um requerimento de minha autoria, que a gente solicitou, e foi aprovado por todos os vereadores, e a emenda da bancada parlamentar, também foi de minha autoria, levando mais saúde, pude uma obra para levar mais saúde, e acesso à saúde, e a nossa população, de BH, de Belo Horizonte, antiga Califórnia, antiga Fazenda Califórnia, como era muito conhecido ali, para o povo, daquela comunidade querida, que eu tenho apreço, estima, e é um sonho, antigo, que hoje se torna realidade, amanhã às nove, já está aberto, mas amanhã, de forma, vamos ter a inauguração, às nove horas da manhã, já quero agradecer o prefeito, agradecer a secretária, agradecer a todos, e principalmente, aqui, essa Câmara Municipal, os vereadores, que tanto lutou, porque aquela população, anda, mais de seis quilômetros, três quilômetros e meio, para ir para a Bela Vista, para a Unidade Básica de Saúde, para ir para a VIM, imagine pessoas idosas, cadeirantes, pessoas que necessitam arrancar um dente, e ir para a comunidade de Bela Vista, Bela Vista, a Unidade Básica de Egar Aújo, atende BH, atende Campinas, e a comunidade de Genipapo, e hoje, a gente está aí, só a comunidade, o PSF, que atendia lá, vai atender um dia, por semana, a comunidade de BH, mas todos os dias, lá, o ponto de apoio da saúde, está aberto, para aquela comunidade, para mim, é uma grande alegria, é uma felicidade imensa, poder legislar, solicitar, e ser a voz daquela população, e saber que o prefeito Heraldo, executou, está de portas abertas, aquela unidade, para o povo, e servir ao povo, o idoso agradece, a população agradece, mais saúde para o povo, que é isso que a gente precisa, realmente, esse atendimento básico, acesso a todos, e digno aí, para aquela comunidade, eu fico muito triste, porque muitas pessoas, daquela comunidade, que eu conheço, do idoso a criança, muitos não tinham dinheiro, para pagar um transporte, Edson Valbão, para ir para a unidade básica, de Bela Vista, e quando subia ali, naquele sol, naquela ladeira, é muito, era muito, cansativo, preocupante, para um idoso, para um deficiente, para uma criança, para uma mãe, que tem quatro, três filhos, que não tem condições, nenhuma, de pagar um transporte público, e aquela comunidade, como você conhece de perto, nem todos, tem aí, moto, carro, realmente, era algo, que as pessoas, necessitavam, então, na manhã de hoje, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, e dizer, da minha imensa, alegria e satisfação, de, ter mais saúde, para a população, de BH, o mais, eu quero agradecer, mais uma vez, o vereador Edson Valban, a gente esteve, na Anatel, com mais uma demanda, da zona rural, mais um sonho, para o povo, da zona rural, desde 2017, é uma pauta, sua antiga, que eu pedi, para ser, sua parceira, pedi, encarecidamente, porque era algo, que os meus eleitores, e os seus eleitores, e a população, da zona rural, sempre pedia, que era, uma torre, telefônica ali, móvel, para, de comunicação, para todos, que faz a zona rural, estava dizendo a você, na manhã de hoje, que quando a gente coloca o GPS, só sai estrada, carroçal, Macaíba, zona rural, nem vem, atualização, pela estrada, da produção, tão linda, e tão digna, então, eu quero tratar, essa pauta, de sinal de rede, móvel, da zona rural, junto com você, não tenho, quero lhe dizer, que nossos vídeos, estavam em todas, plataformas, ali na zona rural, em todos os grupos, do WhatsApp, o pessoal nos parabenizando, nem eu ofusquei meu brilho, e nem você ofuscou o meu, e juntos, a gente vai, aí honrar a confiança, depositada daquele povo, e ali, não existe mais orelhão, não existe mais telernes, realmente, quem vai para a zona rural, não tem como fazer, uma ligação da TIM, da OE, da Claro, não existe, então, essa previsão, de 2028, todas essas torres, ser instalada na zona rural, você já teve êxito, ali, em Serrinha, e eu creio, que a gente vai ter, êxito juntos, para trazer ali, para aquele eixo, que é BH, até Poço de Pedra, e de Rio da Prata, até Ixano Moreno, isso é uma luta nossa, quero lhe parabenizar, quero agradecer, ao deputado, Fernando Mineiro, que está junto conosco, para, através de Brasília, diminuir, esse tempo, de 2008, para reduzir, para que a gente, brevemente, esteja aqui, agradecendo nessa pausa, passo a palavra, ao vereador, Edson Valban, e após eu, finalizo aí, a pauta da hora do dia. Obrigado, vereadora Rayuri, bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, eu demorei a pedir, uma parte, vereadora, que eu sabia, que a senhora, ia falar em dois temas, para não, não pedi mais de uma, então deixei, para pedir, já agora, no final. Então, falando um pouco da UBS, na verdade, é uma importância, muito grande, para aquela região, como bem a senhora disse, é uma distância, considerável, fora, o sobe e desce, que existe, de BH, para, Bela Vista, então, são 3,5 km, de distância, de uma comunidade, para outra, e fica realmente, inviável, impraticável, para, para esse público, que a senhora relatou aí, idosos, cadeirantes, crianças, para sair, muitas vezes, a pé, de uma comunidade, para outra, debaixo de um sol, escaldante, debaixo de chuva, então, a gente fica, realmente, agradecido, pela sensibilidade, do nosso prefeito, Heraldo, em, fazer essa instalação, desse ponto, de apoio, para a comunidade, de Belo Horizonte, parabenizar, toda a comunidade, parabenizar, seu trabalho, nessa luta, a gente também, em algumas, algumas oportunidades, teve essa preocupação, de falar sobre esse assunto, né, uma vez, como bem disse, vossa excelência, a gente também tem, alguns amigos ali, tem conhecimento, conhece aquele, aquela região, e entende, que existe, essa, essa, necessidade, bem, bem forte, então, parabenizar, vossa excelência, pelo trabalho, parabenizar, ao prefeito, Heraldo, justamente, por essa sensibilidade, e falando também, da questão da, sim, convidar o pessoal, para, quarta-feira, né, ter a, a entrega, dessa UBS, dessa, desse ponto de apoio, lá em Belo Horizonte, eu só confirmar o horário aqui, se a senhora souber, pode, nove horas, nove horas da manhã, né, então, quarta-feira, nove horas da manhã, tem a entrega, do ponto de apoio, na comunidade de Belo Horizonte, convidar, todos os que puderem, se fazer presentes, aquela, aquela, aquela comunidade. Falando também, da Anatel, realmente, estivemos lá, semana passada, acompanhados do, deputado federal, Fernando Mineiro, e, de Cíntia, que estava representando, naquela, naquela oportunidade, a deputada estadual, de Ivanete Basílio, para tratar, novamente, do tema, de telefonia móvel, no nosso município, como todos sabem, quem conhece, nosso município, sabe que a zona rural, tem uma dificuldade grande, de comunicação, né, e a gente já vem, desde 2017, lutando, para ver a possibilidade, da resolução, desse problema. Graças a Deus, nós já, iniciamos, uma, uma resolução, mesmo que parcial, na comunidade Serrinha, e, temos, segundo as informações, e até documentos, que nos foram, repassados, a, as empresas, tem uma, uma programação, que é, todo ano, vão, incrementando, um percentual, de, ampliação de sinal, e a, a previsão final, é que, em, dois mil e vinte e oito, 100% da nossa região, estará atendida, com a cobertura, de telefonia móvel, então, isso é um avanço grande, essa, essa, esse atendimento, começou, dois mil e dezenove, mais ou menos, né, com 10% numa região, 20% noutra, 45% noutra, e até, a finalização, com os 100% em, dois mil e vinte e oito, né, nos comprometemos, de saber, de pedir, esse relatório, mais preciso, para acompanhar, realmente, como está sendo, executada, essa ampliação, então, tão logo, a gente tem, essas informações, vamos passar, para todos os colegas, para toda a sociedade, de como está, esse procedimento, então, graças a Deus, com essa visita, obtemos mais, obtivemos mais, das que eu tinha, anteriormente, e a gente fica feliz, desse compromisso, assumido, pela Anatel, pelas empresas, de telefonia, e por todos os envolvidos, então, era isso, vereador Rayuri, grato pela sua, a sua participação, nessa empreitada, nessa luta, que é uma luta, minha, nossa, aqui, desta casa, em prol, das pessoas, do nosso município, em especial, da comunidade rural, do nosso município, que tem essa dificuldade, maior, de telefonia, de mobilidade, e a gente tem sempre, buscado, as melhores formas, de resolução, desses problemas, então, muito obrigado, pelo aparte, estamos sempre, à sua disposição, e à disposição, da nossa sociedade, obrigado, vereador Rayuri. Obrigado, vereador Valban, e já, registrando mais uma vez, que amanhã, oficialmente, a gente vai inaugurar, esse ponto de apoio, às nove horas da manhã, em BH. Finalizando, meu presidente, eu quero só, pedir a, o nosso querido, primeiro secretário, Raimundo Mendes, Galeirinho dos Olhos Azul, meu professor, meu amigo, eu estive, também, sou testemunha, do legado, da história, de Fátima Moura, uma mulher, que tem, um legado, social, importante, para o crescimento, da zona rural, para o Rio da Prata, onde deixou, e deu, ao seu último adeus, no domingo, e, eu quero pedir, antes da aprovação, ser coautora, do projeto de lei, que dá, o nome da unidade básica de saúde, que tanto trabalhou, na saúde, do povo de Rio da Prata, uma política nata, dos bastidores, de São Gonçalo do Amarante, uma mulher, que dedicou, o trabalho social, era, muita gente mesmo, no domingo de manhã, dando o último adeus, a Fátima, que deixou o seu legado, que deixou sua marca, e tem que estar viva, na memória, na memória de todos, os São Gonçalenses, principalmente, do povo de Rio da Prata, que reconhece, o seu trabalho, sua atuação, e eu, tive o prazer, de conhecer, de conviver, e de ser, tão bem recebida, independente, dos laços políticos, eu, eu, pude contribuir, naquilo que estava, ao meu alcance, e também, a Câmara Municipal, de São Gonçalo do Amarante, então, parabéns, doutor Mendes, e parabéns, ao povo de Rio da Prata, de reconhecer, uma mulher, que deu o seu último adeus, neste domingo, mas, quero que Deus, possa confortar, a Nazarene, e toda a sua família Moura, então, deixo meu abraço, mais uma vez, e parabenizar, a autoria, do vereador Raimundo Mendes, bom dia, meu presidente, e que Deus nos abençoe, proteja todo o povo São Gonçaloense. Bom dia, quero aqui citar, ainda, também, a presença, de Tiago, o Gari, que tem um programa, lá na, na FM Jardins, que transmite, também, essa sessão, e agradeço, o seu Antério, e meu amigo, Riquel, lá do Golandim, que está aqui presente, muito obrigado a vocês, pela presença aqui, viu, de frente com o Gari, de frente com o Gari, acabei de falar, Tiago, amigo Tiago, Gari, inclusive, é companheiro, de um irmão, lá na Urbana, dois irmãos, que trabalham na Urbana, já estão com tempo de aposentadoria, mas, gostam tanto da Urbana, eu quero aqui dizer, também, que amanhã, mesmo dia, vai ter essa inauguração, mas, no mesmo horário, vai ter, também, a audiência pública, para a apresentação da Lua, lá no Dom Joaquim, às nove horas da manhã, na quarta-feira, eu quero dizer, que como instituição, eu vou estar na audiência pública da Lua, para ver, é, eu represento uma instituição, apesar de, alguém achar que não, mas eu represento uma instituição, e eu, trato as coisas, tudo com a instituição, eu quero registrar, que eu não vou usar a palavra, e quero convidar o vereador, que está inscrito no grande expediente, Clóvis Barbosa Júnior. Tarsísio está de forma remota, Clóvis, vereador Clóvis Barbosa Júnior, que vai usar o grande expediente. É, eu estive ontem também, obrigado Tarsísio, pela presença, já resisti aqui, que V. Exª está em, de forma remota, para participar da sessão. Vereador Clóvis Barbosa, o seu horário para uso do expediente. Eu estou no aguardo, estou no aguardo, não sei, deve ter sido, não sei. Tem Clóvis Júnior, já está escrito, e não tem como mais escrever, porque já está no final, Tarsísio. Eu não vou falar, eu vou esperar a fala. Não, tudo bem, está tudo ótimo. Clóvis, é o seu horário. Vamos lá. Obrigada. 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 Presidente, Geraldo Veríssimo, vereadoras, vereadores, servidores, imprensa local, povo São Gonçalense, bom dia a todos. Começar aqui, registrando a presença de alguns amigos, ex-vereador Edson Bacurau, ex-vereador Silveira Araújo, ex-vereador Diego Araújo, meu amigo Marconi Faustino, Adriano Queiroz, Junho do Ouro, Raimundo Freitas, presidente, usar essa tribuna na manhã de hoje para falar de alguns pontos relevantes da nossa cidade. Vou iniciar fazendo um registro de uma noite especial, a noite mácia do dia 11 de setembro, dia que nós entregamos a praça tão sonhada do conjunto Jardim Petrópolis. Repetir o que eu disse ontem à noite, meu amigo Clóvis, corretor, que o requerimento foi de autoria do vereador Clóvis Júnior, mas contou com o apoio de todos os vereadores, então eu divido essa conquista com todos os vereadores, divido essa conquista e essa alegria com os moradores do bairro Jardins e faço um agradecimento à gestão, faço um agradecimento a todos que fazem a gestão do prefeito Heraldo Paiva e agradeço em especial ao prefeito Heraldo Paiva. Eu apresentei esse requerimento no início do meu primeiro mandato e foi iniciada a obra pelo saudoso prefeito Paulo Amir Medeiros e foi paralisada, passou-se algum tempo, tive uma conversa com o Heraldo e pedi a ele, prefeito, vamos concluir aquela obra porque é um sonho antigo daquela comunidade, daquele conjunto e ele me garantiu que ia retomar as obras e concluir. E ontem, para a nossa alegria, nós estivemos lá ao lado de vários vereadores, lideranças, mas principalmente ao lado do povo, muitas crianças, muitas crianças brincando, idosos, que receberam aquela grande obra, acredito que uma das praças mais bonitas da nossa cidade. então, agradecer novamente em nome daquele povo e na noite de ontem eu aproveitei a oportunidade para fazer uma pequena prestação de conta do nosso mandato, porque, inclusive, lá no palanque do prefeito, tinham as figuras, não, abandonado. Algumas pessoas que não têm trabalho por São Gonçalo, pelo bairro Jardins, que, inclusive, naquela praça, colocaram Judas e tinha lá escrito Heraldo do PT. E eu disse ontem, na presença do prefeito. E aquela praça paralisada era munição contra o vereador Clóvis Júnior e contra o prefeito Heraldo. E a resposta a gente deu com trabalho. Ontem, nós entregamos a praça e realizamos o sonho daquele povo. Mas eu fui além, eu fui além. Eu falei do nosso trabalho, dos frutos do mandato do vereador Clóvis Júnior e citei, minha amiga Márcia, a reforma e ampliação da creche para Tiago. E disse que tinha sido um requerimento do vereador Clóvis Júnior. Eu também citei, Silvério, a reforma e ampliação da escola Maria 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 de Lourdes e citei também como a conquista do mandato do vereador Clóvis Júnior e conversei com a vereadora Márcia, que também foi autora de requerimentos para aquela escola e eu disse a ela, o importante, minha amiga, é o benefício chegar para o nosso povo. continuei falando que o nosso mandato levou o asfalto para várias ruas e avenidas de todos os conjuntos do bairro Jardins, começando pelo Plaza Garden, passando pelo Jardim Petrópolis, Cidade das Rosas, Cidade das Flores. Falei de uma conquista do nosso mandato que foi a retomada da obra de calçamento e drenagem da Rua Bela Vista, Tiago. Ali eu amanheci vários dias com várias ligações, vídeos, cobranças, xingamentos daqueles moradores que quando chovia não podiam sair de suas casas. E eu passei lá ontem e vi que a drenagem já está pronta e ao falar com o fiscal da obra o calçamento já já também será concluído. isso aí são ações concretas do mandato do vereador Clóvis Júnior em parceria com o prefeito Heraldo. Saí do bairro Jardins e fui para o lado Nova Zelândia Olho d'Água do Carrilho e lá meu amigo Nonato Queiroz daqui a pouquinho viu e lá eu também falei de várias conquistas do mandato do vereador Clóvis Júnior várias ruas que ficaram por vários anos abandonadas com lixo com buraco com lama e hoje quem passa no Nova Zelândia vê lá asfalto em várias ruas e saí é trabalho estou aqui apenas prestando conta de algumas ações eu saio do Nova Zelândia Olho d'Água do Carrilho e vou para o Guajiru minha amiga Manoel Edson e no Guajiru quem mora lá sabe o quanto aquela comunidade era abandonada durante anos anos não se colocava uma pedra de paralepípado naquela comunidade e eu apresentei um requerimento pedindo o asfalto o asfalto da avenida principal do Guajiru e está feito só está faltando a ligação final para o Rui Pereira mas a avenida Maria de Fátima Magalhães está toda pronta inclusive sinalizada em frente à escola de Jaume uma faixa de pedestre e ontem naquele momento de alegria eu relembrei o prefeito o compromisso que ele fez comigo Tiago sempre cobrando a retomada da reforma da quadra e a construção da nossa praça da nossa pequena praça no Guajiru e ontem publicamente ele confirmou que a equipe que finalizou a praça do Jardim Petrópolis vai concluir os serviços no Guajiru então em pouco menos de cinco minutos eu fiz uma pequena prestação de conta da nossa atuação enquanto vereador e alguns que estavam ali no palanque do prefeito ficaram se mordendo Raimundo de raiva se mordendo Silvio de raiva mas eu apenas exerci o meu papel eu usei a praça pública para agradecer por aquela grande obra mas também Tiago já fiz o pedido porque a praça ficou linda mas se faz necessário implantar lixeiras e eu pedi lá também precisa se colocar uma academia da terceira idade e o prefeito mais uma vez publicamente se comprometeu em atender os nossos pedidos nossos pedidos que nascem do povo então não poderia deixar de na manhã desta terça-feira fazer esse registro agradecer a parceria dessa casa dos colegas vereadores agradecer ao meu grupo político que está sempre comigo e agradecer ao prefeito que em meio a tantas dificuldades vem atendendo eu não estou aqui dizendo que não tem o que se fazer na nossa cidade tem e tem muito mas eu não posso deixar de reconhecer o que vem sendo feito então fica aí meu registro meu agradecimento vou finalizar essa pauta o senhor quer falar Donato Queiroz porrião obrigado aí pela parte vereador Clóvis Júnior nós passamos no Maria de Luto a gente que faz parte da comissão e naquela época o colégio não tinha a mínima condição a gente trouxe o problema para a secretaria de educação que naquela época atendia os vereadores a secretaria atendia os vereadores e você é testemunho e o início foi naquela época então eu queria perguntar ao senhor qual o projeto que esse prefeito tem aqui em São Gonçalo porque ele está esses projetos aí tudo é do do prefeito do ex-prefeito Paulinho todos e ele está fazendo pela metade todos esses projetos que ele está fazendo ele está cortando você vê o projeto do pontilão de Poço de Pedra o projeto era para sair na na reta Tabajara e não completou e não completou nem até a RN aquela RN de Igreja Nova fez 50 metros de calçamento projetos para ele fazer uma administração ele tinha só que copiar só que acompanhar esses projetos e não faz nada a gente vê aqui os colegas aqui elogiando com o BS mas antes de elogiar o BS traga as demandas do remédio do remédio que não tem o que é que a deanda está inaugurando o BS sem estar dando condições as que já tem porque onde a gente chega é faltando remédio não tem exame nem faz uma cirurgia nada aqui nesse município sendo município a quarta do estado a gente chega em Macaíba a maioria do nosso nosso povo vai para Macaíba porque lá tem condições arranja arranja uma cirurgia mas aqui nesse município não tem a quarta arrecadação do estado aí ninguém não o variador aqui traz essas demandas de remédio aqui faltando esse remédio nos postos de saúde faltando merenda isso é uma vergonha é uma vergonha para nosso município esse prefeito aí não funciona nada e você vai ver já tirou o pontilhão de de Santo Antônio vai fazer aqui no Breu olha um pontilhão que ligava coqueiro Uruaçu e ia interligar também na Ponte Nova que está para sair lá dos martes mas não faz só faz o que ele quer e só faz errado porque ele não ouve ninguém não ouve um vereador ele não atende um vereador pode um vereador com a demanda que ele não atende esse esse prefeito que foi vereador daqui pensei que ele ia fazer uma uma grande administração mas não está acabando com o nosso município muito obrigado aí Cláudio eu agradeço não nada seu aparte apesar de não concordar em totalidade mas o senhor tem suas razões eu respeito quem pode defender aqui o o prefeito com mais ênfase é a nossa líder e no momento oportuno ela vai lhe trazer aqui essas essas respostas mas eu quero deixar registrado nonato que quando o senhor diz que nenhum vereador traz demandas as demandas as cobranças por não é verdade porque aqui vários colegas trazem demandas inclusive eu trago demanda toda semana eu trago demanda toda semana agora eu faço o meu papel que fique registrado que o vereador tem um papel o secretário tem um papel e o prefeito tem outro papel vou chegar lá agora está aqui a pauta do leite só para informar aqui o meu amigo nonato sobre os pontilhões os pontilhões lá de igreja nova realmente foi feito 50 metros de cada lado para os acessos às comunidades mas aí eu já estou protocolando o requerimento ou indicação para que faça os calçamentos que interligue o pontilhão a igreja nova e o pontilhão a poço de pedra o prefeito esteve lá na última visita que a gente teve e ele falou que ia haver esse processo para interligar as comunidades para melhorar o acesso do povo que passa por ali de nós mesmos e sobre esse terceiro pontilhão o primeiro é a igreja nova que já está pronto a próxima semana deve ter inauguração e o segundo que vai ser aqui no Breu a interligação do Breu aqui a São Gonçalo é de grande importância porque depois vai ter uma pista uma estrada que é uma estrada antiga que vai ser uma estrada nova agora que o prefeito vai reabrir até Coqueiros ou Uruaçu e o terceiro que é lá em igreja Santo Antônio que interliga Santo Antônio a Coqueiros esse pontilhão realmente ele não dá para ser feito porque a maré está voltando se alguém for lá vai ver que a maré volta a maré está enchendo até aqui e eu estive lá eu estou dizendo porque eu fui lá várias vezes já naquele rio e lá quando a maré enche não passa ninguém quando ela baixa ainda está passando carroças e pedestres mas com água já no meio do joelho eu digo que eu estive lá então se for fazer um pontilhão de Santo Antônio ligando a outra comunidade tem que ser um pontilhão muito alto e tem mais a maré ela está enchendo ela vem não há necessidade para ser um pontilhão lá aqui em Uruaçu se aqui no Breu a maré já está voltando imagine lá em Santo Antônio então essa aqui o que eu quero dizer Clóvis Júnior é uma explicação para o nosso amigo Nonato porque várias vezes ele cobra isso e às vezes a gente tem que ver esses problemas que acontecem de não ser feita a obra e o dinheiro desse pontilhão de Santo Antônio pode ser revertido em calçamento vai beneficiar a cidade de São Gonçalo inteira essa é a minha ideia é uma ideia também do prefeito que está sendo estudado e que vai ser melhor para a nossa cidade essa é uma explicação espero que o Clóvis Nonato tenha entendido e todos que nos assistem obrigado Clóvis eu não entendi não eu não entendi não Carlinho porque esse discurso não entra para mim não porque a ponte maior era de posto de pedra a igreja nova e aqui esse discurso não entra na minha cabeça não que negócio de maré maré não uma pontilhão e ali não passa nenhum navio não tem que ser a mesma coisa não passa nenhum navio ali não Carlinho eu agradeço a parte do meu amigo Carlinho Serrinha foi importante suas explicações Carlinhos mas respeito novamente aqui o posicionamento de nonato vou passar uma parte aqui para nossa líder Márcia Soares fica à vontade minha líder meu vereador eu quero aproveitar a oportunidade que estão nos assistindo pela TV Câmara aproveitar a oportunidade que a casa está cheia para que possam levar aqui o trabalho dessa casa deixar registrado que todos os vereadores trazem demandas sim para esta casa deixar registrado que todos os vereadores cobram como eu já cobrei muito aqui e não é de hoje deixar registrado que eu estou assumindo o papel de vereadora desde 2017 e diversas vezes nesta casa eu cobrei por falta de medicamento eu cobrei por falta de reforma em escola eu cobrei por falta de fralda eu passei anos cobrando falta de cadeira de roda eu passei diversas vezes cobrando falta de merenda nessa casa eu não posso dizer meu vereador Clóvis Júnior que os problemas de hoje eles são oriundos de hoje até porque aquela escola de Guanduba era um desmantelo com aquela água entrando e não é de hoje dessa gestão até porque eu acompanhei meu vereador presidente dessa casa Geraldo Veríssimo de Oliveira o desmantelo que era o Vicente de França no Amarante até porque eu visitei a unidade do Santa Terezinha e só Jesus sabia como era a sala de fazer curativo podia botar banana para infurnar que ela amadurecia sem precisar de carbureto a realidade do município Marquinhos eu conheço até porque antes de estar vereadora eu era coordenadora de vigilância em saúde e eu visitava em 2009 as unidades de saúde que iam ser todas fechadas em São Gonçalo do Amarante pela Suvisa de Natal porque no dia que eu fui na unidade do Mangueirão a Suvisa foi lá para fechar você sabe por quê? porque o material que fazia o serviço de odontologia e de ginecologia eram esterilizados em panela de pressão vocês querem conversar com quem entende e quem andou dentro das unidades está aqui uma e o problema não é de hoje a realidade não é de hoje esses problemas que a gente está tentando solucionar agora eles percorrem de muitos anos e aquilo que a gente vai empurrando com a barriga empurrando com a barriga a tendência é piorar e essa é a realidade não veio ninguém me dizer e eu desafio qualquer um que me diga que São Gonçalo nunca faltou medicamento faltou sim eu cobrei muito losartana inalapril glibinclamida metformina essa é uma realidade aí você quer dizer para mim que está faltando hoje? não faltaram diversas vezes em diversas gestões na gestão de Jaime faltou na gestão de Jarba faltou na gestão de Potir faltou na gestão de Paulinho faltou essa é uma realidade que o município já passou aqui diversas vezes inclusive eu da comissão de educação e saúde visitei com inúmeros vereadores que estão aqui presentes que faziam parte da comissão também inúmeras escolas e eu vi a situação dos frizzes da geladeira que o ferrugem se encostar só o cavamorrinho de choque ou de tétano você tem que escolher como é que você cria sua morte assim como eu também peguei inúmeras bacias e bacias de carne vencida e eu fui uma das que tive que colocar água sanitária para jogar no lixo porque a carne estava cheia de cocô de rato e não foi nessa gestão de agora não eu não estou aqui querendo dizer ao povo de São Gonçalo que o problema estava e tem que continuar não é ele tem que ser corrigido mas eu estou dizendo o papel da verdade aqui Martins e Silvério que esses problemas eu acompanhei em todas as gestões que eu estive nela todas porque eu ficava naquela mesinha ali cobrando quando a mãezinha dizia que queria fralda para o idoso ou para a sua criança e não tinha eu fiquei aqui diversas vezes cobrando uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas e não tinha e as gestões eram as que eu fazia parte e eu cobrava também como eu vou continuar cobrando essa como eu já cobrei a falta de enalapril a falta de glibenclamida a falta de fita para insulina como eu já cobrei aqui reforma de escola como eu estou cobrando hoje a limpeza urbana de São Gonçalo do Amarante que está ruim que está ruim e que em outras gestões não eram tão ruins quanto essa mas que nessa está ruim aqui eu cobro eu não tenho dificuldade de cobrar mas eu não vou estar aqui tapando o sol com a peneira dizendo que hoje é ruim e no passado era bom porque isso não procede e eu não vou aceitar em posse alguma de dizer que nós tínhamos um mar de rosa e agora está ruim não os problemas vieram do passado inclusive eu vou deixar registrado aqui e o pontilhão Raio de Protasso que você ficou de boca mole pedindo e passou gestão de Jarbas de Potim de Jaime de Paulinho e não saiu pontilhão está saindo agora e eu vou deixar registrado viu bom ou ruim o povo de igreja nova o povo de Poço de Pedra está amando aquele pontilhão porque ruim mesmo era atolar o carro ali dentro era se molhar na água era não conseguir passar e ficar ilhado então meu filho ruim com ele pior sem ele obrigado meu vereador Clóvis Júnior Laviões quer falar não não era tanta da carne deixa eu só agradecer aqui a Márcia tá bom meu amigo quero agradecer aqui a parte aqui da nossa líder trouxe aí alguns esclarecimentos importantes parabéns minha líder o faco está mais uma vez aqui seja rápido que já fui cobrado aqui pela mesa viu rapaz eu vou dizer uma coisa pode dizer falaram aí que carne era sobrando né que ficava até ruim isso era isso era quando era na gestão de Paulinho hoje hoje falta falta uma grama de carne hoje para os alunos viu falta a merenda que é uma vergonha o município que é a quadra e esse negócio de falar em gestão anterior nós estamos na gestão agora de Heraldo Paz não está de Paulinho nem de Jai não tem que a gente tem que olhar para o retrovisor não olhar para o retrovisor não tem que olhar para a frente nós estamos na gestão de Heraldo então ele tem que fazer agora obrigado muito bem Donato respeito novamente seu ponto de vista mas por questão de justiça eu tenho que dizer ao senhor que em algumas escolas que eu visitei e vou citar aqui para o senhor as escolas não né de agora não o meu trabalho é contínuo Donato contínuo não o meu trabalho é contínuo eu não só visito escola e creche em época de campanha não eu estou sempre na luta e o povo de São Gonçalo sabe mas eu convido o senhor para ir agora lá na creche do Padre Tiago que eu estive lá essa semana e as frisas estão aborrotadas também meu amigo faz parte vamos no Maria de Lourdes agora que eu estive lá ontem a dispensa está cheia vamos no Djalma no Guajiru que eu falei agora com a gestora Dona Jailsa vereador se a informação da merenda não procede não procede no Djalma preste atenção que eu estou falando eu estou falando das escolas que eu visitei vereador ele está com a palavra eu estou com a palavra eu gosto tanto do senhor eu gosto eu falei em relação a algumas escolas que eu visitei eu vou sair lá do Bairro Jardins do Guajiru e vou lá para Jardim Lola e lá também tem merenda vou sair de Jardim Lola e vou lá para o novo Amarante Poti também tem merenda então eu falo aqui que chega até a mim e quando eu tenho dúvidas eu vou checar a informação e não estou dizendo aqui Donato que o senhor está mentindo eu estou dizendo que aonde eu passei com as pessoas já que eu fiz contato a merenda está contento eu vou superar essa pauta e vou aqui entrar numa pauta também importante ainda tem mais três pautas queria pedir aqui a mesa mais 30 minutos por gentileza infelizmente o senhor passou 30 minutos na realidade eu estou com 30 minutos de inscrição de palavra eu gostaria que vossa excelência fosse sucinto na próxima pauta se assim for tá bom agradeço eu vou entrar numa pauta aqui que eu abordei na sessão passada infelizmente meu amigo Adriano Caróis leva essa mensagem novamente ao nosso prefeito Heraldo que eu já tratei com ele mas não surtiu efeito e eu disse a ele que enquanto não surtir efeito eu vou trazer as demandas para essa casa do a quem doer inclusive na sessão passada um cidadão que estava aqui à minha esquerda tentou me coagir mas não teve êxito eu vou trazer para essa pauta novamente Tiagari a limpeza da nossa cidade viu Nazarene e vou bater novamente na tecla que eu não consigo entender o porquê que um serviço que funcionava a contento de uma hora para outra se desmantelou eu sou morador do bairro Jardins há 12 anos e eu nunca vi aquele bairro tão sujo tão abandonado no quesito limpeza pública como eu vejo hoje e aí não nada saiu na hora que eu estou cobrando do governo aí ele não escuta e diz que ninguém traz as cobranças mas já retornou meu amigo Clóvis eu com muita desculpa mas realmente o vereador primeiro secretário tem me pedido aqui para pode me dar mais 5 minutos presidente porque eu ainda tenho 3 demandas aqui vote 3 deixa as outras demandas para outra sessão para o senhor não gastar tudo num dia só muita demanda mas tudo bem eu vou atender aqui sua determinação eu lhe agradeço desde já eu quero dizer aqui que eu não tenho problema nenhum com o amigo Adelson Martins a cobrança que eu faço aqui é ao secretário de serviço urbano inclusive na quinta-feira eu estive lá em Barreiros aniversário do amigo nosso Leleu do Camarão e Adelson estava lá e eu o cumprimentei não cobrei nada dele não porque ali não era o momento ontem na inauguração da praça cumprimentei ele novamente e aí sim disse meu patrão vamos limpar o Barreiros Jardins inclusive sexta-feira vai ter o desfile um lindo desfile feito pelas escolas e pela comunidade ali não tem dono é um desfile cívico que algumas pessoas às vezes querem tirar proveito mas ali é feito pelas escolas alunos professores e eu já pedi várias vezes aqui uma atenção especial viu minha líder Márcia eu gostaria que a senhora anotasse aí essa solicitação e levasse aí para o nosso prefeito porque sexta-feira é o desfile do Barreiros Jardins e as avenidas estão de fazer vergonha viu Adriano acho que você passou por lá ontem e viu e eu acredito que se esse serviço não começar de hoje para amanhã nós vamos desfilar porque eu vou desfilar eu vou estar lá ao lado dos amigos sem fazer política eu vou para lá participar do desfile sou da base caderno nato hein ah tá ali eu sou da base e estou trazendo Adriano a cobrança porque eu sou cobrado diariamente eu caminho eu pratico Raimundo esporte naquelas ruas e avenidas e eu sou questionado porque tem canto Nazarene que a gente não consegue nem passar mais as árvores já fechando o mato comendo a metade da rua e eu estou aqui como aliado do prefeito Heraldo estou aqui fazendo uma crítica construtiva porque é impossível um gestor estar nos quatro cantos São Gonçalo do Amarante e é por isso que ele nomeia secretários mas infelizmente eu disse a ele já disse aqui vou repetir tem alguns secretários que estão atrapalhando a gestão do prefeito secretário não quer atender o vereador tudo bem mas ele esquece que o vereador é o representante do povo e aí fica a seguinte pergunta meu presidente eu ali agradeço fica me olhando com essa cara feia não eu estou sorridente por você eu vou encerrar eu vou deixar outra pauta que era mais importante para outra sessão eu trouxe umas provas aqui porque na sessão passada o senhor disse que eu não trouxe umas provas aí eu trouxe aqui mas eu vou deixar para outra sessão eu vou concluir só a questão da limpeza é um minutinho só eu quero apenas que fique claro para alguns secretários que quando ele deixa Silvério de atender um pedido um requerimento de um vereador ele deixa de atender o povo e eu recebo diariamente várias críticas de secretários que sequer retornam um whatsapp que sequer retornam uma ligação e que estão fazendo política nas secretarias que ocupam que estão perseguindo funcionários que dizem não ao peito deles no próximo ano isso está errado o prefeito precisa tomar uma decisão é inaceitável isso não existe necessidade alguma tem secretário que bate no peito e diz que ninguém mexe com ele e o prefeito Heraldo Paiva em algumas conversas acredito que com a maioria dessa casa lá atrás ele disse assim eu não boto eu não indico ninguém que seja candidato a vereador para ser secretário ele disse isso Régio disse ah tá ele disse isso Carlinhos disse ele disse isso Nazareno e aí eu vou cobrar do prefeito essa palavra vou cobrar vou cobrar porque essa ingerência de alguns secretários está atrapalhando a gestão de Heraldo e está prejudicando o nosso povo eu convido aqui vocês para visitar o bairro Jardins e ver como é que está lá de lixo de mato vamos para o Guajiru tem rua que nem passa carro vamos para o Nova Zelândia ou para o do Carrilho do mesmo jeito e aí eu vou finalizar meu presidente que eu quero bem o senhor demais apenas para dizer que devido aos fatos que eu narrei aqui na área da limpeza pública eu apresentei hoje o requerimento de convocação do secretário Adelson Martins do secretário Adelson Martins para deixar registrado que eu não tenho nada contra a pessoa dele muito pelo contrário tenho um carinho e respeito por ele então meu presidente eu estou aqui com uma pauta bastante indigesta e como eu sei que vai tomar muito tempo e o senhor já disse a mim que eu já ultrapassei aqui todos os limites legais eu vou deixar para explorar essa temática na próxima sessão mas eu não poderia deixar meu presidente de dizer que fiquei muito triste com a sua fala na sessão passada e eu até já disse o senhor eu até espero do senhor um pedido de retratação mas mas o senhor fica à vontade na próxima sessão eu vou usar novamente essa tribuna para expor alguns pontos importantes muito obrigado a todos um bom dia a todos presidente muito obrigado por ter me dado mais 5 minutos do meu tempo agradecer o senhor vossa excelência usou 44 minutos eu quero dizer que o tempo de vossa excelência foi bem alargado e até dizer a vossa excelência que eu concordo até com o seu pensar mas o meu pensar não é igual do vossa excelência nem é obrigado ninguém pensar como eu penso a gente conversou sobre isso e eu não quero esticar essa demanda que não me interessa muito porque quando se trata de colegas vereadores eu tenho um mau zelo e respeito dentro desse assunto eu quero aqui passar para o senhor presidente pois não o vereador Tiago Soares questão de ordem questão de ordem Tiago Soares baseado no artigo 150 do nosso regimento está pedido está previsto a questão do pedido de vistas baseado em 7 dias sendo prorrogado por mais 7 dias diante da repercussão de algumas dúvidas apresentada do projeto gostaria de solicitar um novo pedido de vistas que está previsto no regimento essa possibilidade e carece de sua aprovação desde já fica aqui o nosso pedido entendendo que a mesa diretora discuta aprecia esse pedido para que a gente possa chegar no denominador comum diante do projeto que hoje está sendo que a sessão passada foi apresentada e foi solicitado o pedido de vistas eu quero lhe falar com muita tranquilidade peço muitas venhas aos colegas mas eu de pronto não vou aceitar o pedido de vistas não vou conceder vou dizer por que porque essa matéria ela não tem o que modificar ela já foi debatida ela já foi por diversas vezes assistida aqui então se a gente se eu der o pedido de vistas é apenas no mesmo artigo 150 logo no inciso 2 e tem o parágrafo eu acho que essa matéria eu concordo com vossa excelência até de pedir a vista em determinado ponto mas é uma matéria que eu acho que a gente tem que terminar ela Tiago me perdoe assim com muito zelo com muito respeito que tem a vossa excelência mas isso é uma matéria que teve que ser terminada aqui concluída quanto mais rápido possível e vou lhe dizer por que por exemplo hoje me ligou a ordem dos advogados do Brasil ao AB é uma matéria que pegou uma repercussão nacional eu acho que quanto mais a gente protelar isso ela é uma matéria indigesta para a casa legislativa eu peço minhas venhas a todos os colegas eu queria que vocês excelência não é nada contra ninguém mas eu acho que essa matéria a gente tem que ter o entendimento de votar o voto aqui é livre eu não pedi voto a ninguém para votar A ou B o voto é livre eu voto de uma forma não significa que todos os colegas tem que votar comigo eu quero dizer que nós somos parte de uma democracia pujante e essa democracia é a que eu defendo e o voto dos senhores é o voto é livre agora vota da maneira que quiser eu com muita desvenha com muita desculpa minha eu quero dizer que essa matéria que como eu disse na semana passada ela para mim é uma assombração eu quero tirar a assombração daqui de dentro eu gostaria o entendimento da excelência e assim eu já indefiro de pronto o pedido de vista que ela vem para a pauta quinta-feira que ontem era o prazo que se achava até que se colocaria mas como os sete dias se aproximaria da meia-noite então até meia-noite não podia ser votada por conta que era para hoje que não tinha como votar então eu peço com muitas vezes os senhores vereadores com muitas desculpas mas com quero claro meu respeito a todos os senhores aqueles que divergem de mim mais uma vez peço desculpa peço por gentileza que me perdoe que eu quero ver se eu essa matéria eu ver se passa ou não passa ela vai ter um fim esse nó é um nó que a gente vai ter que desatar todo mundo sabe que eu sou contra eu não quero mais levar esse debate aqui porque é um debate que não me faz bem porque quando se trata de constituição as pessoas entendem de uma forma eu não quero ter nenhum discurso dessa forma meu amigo Tiago com todas minhas desculpas tenho vossa excelência com irmão com muito respeito com muita honra eu não posso conceder a vista bom dia senhor presidente demais colegas vereadores os amigos que estão aqui no plenário a imprensa que está aqui também levando ao conhecimento da sociedade e do povo os trabalhos que a Câmara Municipal realiza que não é só todas as terças e quintas nós sempre temos essas atividades em prol da sociedade e do povo de São Gonçalo e como os projetos que já foram lidos senhor presidente o primeiro é o 588 para a primeira votação que institui a semana de conscientização de combate ao relacionamento abusivo no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante de autoria da vereadora Raiuri Protasio onde o parecer da comissão de constituição e justiça ele é pela continuidade do projeto pelo segmento do mesmo Oi esse aqui é a primeira né isso aqui é apresentar a primeira votação em discussão ou pareceres das comissões ao projeto de lei 538 da senhora vereadora Raiuri Protasio em discussão os pareceres em votação os pareceres aprovado por todos em discussão o projeto de lei 588 da vereadora Raiuri Protasio em discussão em votação aprovado por todos os presentes mais uma vez resisto que o vereador Tarcísio Fernandes está de forma remota em virtude de TI da Uédico projeto de lei 5605 de autoria do vereador Raimundo Mendes que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no âmbito do município de São Gonçalo da Marante e das outras providências após análise do análise jurídica do projeto nós adentramos senhor presidente com uma emenda de número 77 alterando o artigo terceiro do projeto original que trata-se de a política municipal de proteção aos direitos da pessoa com fibromialgia objetiva o fortalecimento da atenção primária à saúde de modo a permitir o diagnóstico correto e o cuidado integral da pessoa com fibromialgia no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante o parecer da comissão com a emenda é pela continuidade do projeto para a primeira votação eu quero em discussão os pareceres ao projeto e também a emenda proposta que no seu artigo terceiro em discussão aos projetos os pareceres que dá pela continuidade em votação aprovado por todos os pareceres em discussão a emenda a emenda no artigo terceiro do projeto político municipal de proteção aos direitos das pessoas com FI acho que quem trouxe isso uma vez para cá foi Márcio muito interessante que outras pessoas até procuram parabéns o senhor quero subscrever viu em discussão os pareceres ao projeto aprovado por todos em discussão o projeto de lei 605 do vereador Raimundo Mendes em discussão o projeto primeira votação aprovado por todos os presentes projeto de lei 606 de autoria do vereador Geraldo Veríssimo que dispõe sobre o programa de passeios públicos limpos no anel viário e complexo cultural e esportivo Parque das Fontes prefeito Paulo Emílio de São Gonçalo do Amarante também o projeto é pela o parecer da comissão de construção é pela continuidade do mesmo em discussão o parecer ao projeto de lei 606 deste vereador que vos fala o projeto de lei 606 a gente só quer na realidade é que é normal que tenha as lixeiras e as pessoas seja consciente que anda com animais para que ande com seu saquinho para colocar os dejetos por acaso seja dos cachorros para o pessoal que está em uma praça tão bela como essa aí não ficar pisando e depois achando muito ruim em discussão o parecer em aprovação os pareceres aprovado por todos em discussão o projeto de lei 606 em primeira votação aprovado por todos os presentes aliás todos estão presentes os 17 Zé Diz projeto de lei 607 de autoria da vereadora Raiuri Protasio que institui e inclui no calendário oficial do município São Gonçalo do Amarante o dia do grupo de oração e das outras providências o parecer senhor presidente é também pelo segmento do feito em discussão o parecer é o projeto de lei 607 em discussão em aprovação o parecer em aprovado por todos em discussão o projeto de lei 608 de autoria do vereador Clóvis Barbosa que denomina a quadra de esporte da comunidade de higiene e papo o nome de Luiz Ventura Marques em discussão aos pareceres que dá pela continuidade em discussão em votação aprovado por todos os presentes os pareceres em discussão o projeto de lei 608 em discussão em aprovação o projeto de lei 608 primeira votação aprovada por todos projeto de lei 609 de autoria do vereador Geraldo Veríssimo que reconhece como de utilidade pública municipal a associação dos bombeiros civis voluntários do nordeste ABCVN e da outras providências o parecer da comissão senhor presidente é pela continuidade do projeto de lei em discussão o parecer das comissões do projeto de lei 609 em votação o parecer aprovado por todos em discussão o projeto de lei 609 em discussão em votação o projeto de lei 609 aprovado por todos os presentes senhor presidente nós temos aqui um requerimento do vereador Clóvis Barbosa que solicita a convocação do ilustre secretário municipal de serviço urbano Adelson Martins para prestar os devidos esclarecimentos no plenário da câmara municipal sobre as denúncias referentes à limpeza pública do município eu de antemão senhor presidente queria solicitar o colega Clóvis que em vez de convocação que fosse um convite certo eu sugeria isso porque se permanecer como está eu vou votar contra a discussão aqui o requerimento inseparado até porque é um requerimento distinto dos outros aí a gente tratar de forma distinta também senhor presidente essa palavra pois não senhor presidente eu até acato a sugestão aqui do vereador Mendes com compromisso que caso ele seja convidado e não venha essa casa que a gente o convoque eu também faço as palavras de Raimundo Mendes até porque Clóvis eu independente de lugar que eu esteja eu já votei contra a convocação de outros de outros secretários que inclusive eu não tenho a menor ligação com esses outros secretários que foram convocados de certa forma aqui e eu votei contra eu gostaria assim que vossa excelência retirasse para que a gente não precisasse ter isso uma discussão em votação que logicamente se votar a maioria será convocado faz parte inclusive há convocação que nós votamos que o secretário até hoje não apareceu e a câmara muito passiva disso não sequer fez ainda a convocação direta no caso seria a retirada ou só a correção de convocação para convite exatamente a senhora vossa excelência assim fazia a casa fazia o convite a ele comparecer que eu acho que ele não vai ter nenhum problema de comparecer a casa é um ex-vereador desse município eu só quero presidente os esclarecimentos legais só isso retira o requerimento e a casa vai convidá-lo a se fazer presente para quem quiser arruir qualquer pergunta a ele de ofício faz de ofício está certo? com vossa permissão perfeitamente muito obrigado você é filho de Cláudio Barbosa de Oliveira por isso se torna Cláudio Barbosa de Oliveira Júnior eu queria citar aqui meu irmão foi embora eu não citei César Veríssimo meu grande amigo meu irmão meu parceiro um irmão de qualidade e também meu filho David para Devinho fica Devinho você é um grande filho um ótimo filho um maravilhoso filho independentemente estamos juntos em qualquer circunstância é parte do ofício dizer a Devinho que na na cumbuca lá de casa na tigela não vai faltar farinha e também não faltará o azeite para melar a farinha e nós comemos junto já foi castigado muitas vezes perdeu tudo para que depois recuperasse com abundância é é eu estou aqui fazendo de parte dizendo algumas coisas que é importante que seja diga Tiago com toda eu vou olhar para o senhor e dizer eu tenho debruçado muito sobre a Bíblia nesses últimos tempos e tenho sofrido muito com ela José não seria governador se não tivesse sido vendido como escravo Davi não teria sido rei se não tivesse derrotado Golias tão grande tão maior do que ele se for necessário se cumpra todos os casos possíveis vamos dar continuidade ao Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente já que o senhor citou a Bíblia não deixa eu falar o senhor me citou e citou a Bíblia deixa eu dizer um negócio Vossa Excelência só um minutinho nosso eterno Presidente Mendes tenha certeza de uma coisa independente de sua posição política independente da sua vida profissional os momentos mais ricos de sua vida tenha certeza que é quando o senhor está lendo as escrituras sagradas dando continuidade Sr. Presidente nós temos agora as indicações dos colegas já lidas preteritamente e eu peço aos colegas para subscrever todas eu da mesma forma eu faço o que o meu primeiro secretário meu irmão Mendes fez quero subscrever todas as ações meu presidente queria também pedir uso da palavra quero na manhã de hoje também subscrever todas as indicativas por ordem presidente a Yuri Prataz ainda dando seguimento Elaine Dantas também quero pedir subscrição em todos e quero falar sobre o meu requerimento sabemos que veio para essa casa um projeto no qual dava descontos no SAAI quem estava irregular e a procura aumentou e tendo em vista eu estava no banco e duas pessoas reclamando porque não tinha wi-fi para o usuário porque quando se faz o acordo tem que pagar um percentual no momento para poder fazer o acordo restante dos parcelamentos então por isso eu solicitei um wi-fi para os usuários por quê? porque as vezes o da praça não está muito bom ou o usuário vem do Golandim e não sabe que na praça tem que enfrentar filas então para evitar esse transtorno visando que hoje a procura está bem maior para regularização dos débitos eu solicitei que tivesse wi-fi dentro do SAAI para facilitar para o público realizar o pagamento e em seguida parcelar o restante é isso presidente obrigada Elaine Tantos com a palavra quem mais Aninha Siqueira bom dia presidente bom dia a todos e todas seja bem vindo bem que especial a cada um de vocês que se encontram presente aqui neste plenário eu peço subscrição a todas as indicações apresentadas nesta manhã e fazendo uma ênfase da nossa solicitação nosso requerimento apresentado hoje o 3528 onde a gente vem solicitar a ampliação de ações na área de saúde mental com a possibilidade de desenvolver atividades dentro do setembro amarelo mês de valorização da vida eu quero só levar o conhecimento de cada um de vocês ao povo São Gonçalense gente nós sabemos que o suicídio é uma triste realidade e tem atingido o mundo inteiro só este ano nós perdemos dois adolescentes aqui em São Gonçalo do Amarante um residia em Jacaremirim e outro residia no bairro Jardins 16 e 17 anos então no Brasil minha gente hoje aproximam-se de 14 mil casos por ano ou seja 38 pessoas cometem suicídio por dia é um índice muito alto então minha gente é imprescindível que a vida seja valorizada que o cuidado exista que o diálogo aconteça que seja constante e que a vida seja valorizada assim de setembro a setembro muito obrigada presidente e um bom dia a todos senhor presidente Soares nesta manhã já quase tarde né eu venho aqui enfatizar a importância do nosso requerimento 35-37 nossa indicação na realidade que o poder executivo venha viabilizar a construção de uma rotatória na estrada ali que liga o centro a Jacaré Mirim na altura do próximo do hospital que está sendo construído e o do C que hoje está sendo a instalação da Secretaria de Saúde o que que acontece aqui é uma região que está muito movimentada e o acesso de quem vai do centro a secretaria ou até mesmo ao hospital quando estiver construído hoje nós estamos fazendo utilizando sim uma contramão então há uma necessidade ali de se fazer uma rotatória já teve acidentes ali então assim é importante por demais que haja esse esforço para que essa rotatória seja feita e que a situação do trânsito ali seja resolvida na próxima sessão também a gente vai entrar com a com a indicação para corrigir também essa rotatória aqui da da curva né do parque das fontes no sentido de quem vai do centro ou quem vem de Macaíba para que vai ao aeroporto quando chega na numa quina praticamente impossibilita que o que um carro maior faça essa conversão então é importante a gente ter essa atenção para evitar acidentes e outros danos materiais ainda em discussão as indicações lidas no início da sessão ainda em discussão em votação todas as moções todas as indicações aprovadas por todos os presentes senhor presidente agora as moções já lidam também anteriormente o qual peço aos colegas para subscrever tanto as moções de congratulação quanto as moções de péssimas em discussão as moções também lidas no início da sessão no Nato Queiroz e em seguida a raiura o protássio quero aqui registrar aqui a presença aqui dos amigos aqui professor Tiago e Riquel presidente eu quero pedir para subscrever no 3544 a moção de péssima a dona Fata requerido pelo vereador Raimundo Mendes e no 3556 Marisaldo Sena senhor vereador Geraldo Veriz também para subscrever obrigado eu também eu queria subscrever todas as moções infelizmente não pude estar presente no septamento da nossa querida amiga Fátima de Rio da Prata dona Fátima em virtude de eu estar em viagem mas se Deus quiser se bem-vista de sétimo dia irei estar presente senhor presidente Tiago Soares gostaria de subscrever todas as moções mas em especial meu amigo Raimundo Nonato de Queiroz grande exemplo aqui da nossa casa vereador de qualidade esse é eu olha o parlamento é uma coisa maravilhosa por isso não devemos em momento algum pensar em fechar as portas dele porque querendo ou não nós somos amigos as discussões aqui às vezes exacerbadas nos torna um pouco separado mas no dia seguinte nós temos pura obrigação de fazer as pazes então o parlamento é uma maravilha Valda sairei daqui o próximo ano se Deus quiser de cabeça erguida como não sou mais candidato a vereador e tenho um candidato que é meu filho e vou mais de uma vez citar grande filho de vinho o que seu pai puder fazer fará não faltará farinha na sua tigela nem faltará azeite para melhorar farinha e você se alimentar senhor presidente parabéns parabéns você é um grande parlamentar carlinho de serrinha eu também quero subscrever todas as moções e pedir para que toda a casa subscreva nosso vereador donato aqui obrigado presidente já vai passar em todas as bancadas para inscrição de todos os vereadores a moção do vereador do lado ainda continuidade de moções não tendo Márcia Soares eu gostaria de solicitar a subscreção da moção do prefeito Hamilton Rodrigues Santiago muito triste o valor que as pessoas têm só quando estão no poder depois que sai do poder nem vento bate nas costas eu aprendi eu aprendi isso com o senhor meu presidente viu o senhor foi quem me ensinou então eu quero pedir aqui a moção do eterno prefeito de São Gonçalo Hamilton Rodrigues Santiago deixar registrado aqui do nosso amigo querido Paulo Pontes que tanto faz por esta casa tanto se designa aqui durante muitos anos é um amigo querido é alguém que realmente tem zelo por todos os vereadores e deixar registrado aqui também a minha subscrição na moção na moção do vereador Nonato Queiroz eu acho que para estar nessa casa só nós sabemos a luta que nós fazemos para estarmos aqui independente de posição política até porque até ontem nós éramos aliados nós somos oposição hoje e o futuro pertence a Deus afinal de contas a política é uma nuvem e eu sou oposição política eu não sou oposição a pessoa eu venho aprendendo a trabalhar todos os dias que as minhas divergências aqui são políticas eu trabalho passo a minha vida fazendo amizade e não é não é a política que irá destruir nenhuma então o vereador tem meu respeito é o vereador mais antigo dessa casa é o que tem mais idade merece o respeito de todos então eu quero me subscrever e pedir que Deus abençoe grandemente que tenha saúde 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 o resto a gente vai devagarinho correndo atrás obrigado meu presidente ainda Rairo e Protássio noções obrigado presidente está saindo é porque você desligou olha aí ligue ô meu amor está certo desculpa eu estou quase cego presidente eu também queria na manhã de hoje subscrever as moções de autoria do vereador Raimundo Mendes 544 de Maria de Fátima de Pesar queria também de autoria de Edson Valban 547 do ex-prefeito dessa cidade Amil de Santiago também queria subscrever de autoria do vereador presidente dessa casa Geraldo Veriz 556 de Marisal do Sena queria também na manhã de hoje de Paulo o 559 barra solicitando aí da vereadora Valda Siqueira de autoria um servidor desde criança eu conheço aqui na galeria da câmara e hoje presta e continua prestando um grande serviço à câmara municipal de São Gonçalo do Amarante e subscrever também o 560 de autoria do presidente da câmara Geraldo Veriz do vereador Nonato Queiroz onde eu desejo que Deus abençoe grandiosamente com muitas bênçãos do céu deixo o salmo 23 para sua meditação e muita saúde e paz amém é que se está a diversas pessoas a quantidade enorme de pessoas que estão nos assistindo nesse momento na rede social através de nossa página no Facebook a vocês que estão nos assistindo muito obrigado é dessa isso é alimento da alma é alimento do parlamento é o povo junto a gente muito obrigado pela audiência que é muita gente nos assistindo graças a Deus ainda em discussão presidente peço subscrição a moção 3.547 do ex-prefeito Hamilton Rodrigo Santiago peço também a 3.556 de Marisaldo Sena da autoria do vereador Geraldo Veríssimo peço também a 3.559 de Paulo Pontes aqui dessa casa que presta serviço com tanto amor ao povo e também 3.560 ao vereador Nonato Queiroz e é isso é pelo aniversário aí na discussão eu quero dizer que por exemplo a sessão passada foi vista por um milhão e meio de pessoas um milhão e meio de pessoas nesse estado do Rio Norte viu a sessão passada através das entrevistas então queiro ou não essa casa cresce com isso nós estamos aqui nós estamos brasileiros por Deus e está aqui um milhão e meio de pessoas senhor presidente Nonato Queiroz quero agradecer a todos os colegas aí que nessa moção dizer que muito obrigado não tenha ninguém tem a raiva de mim porque a gente está cada qual tem sua opinião própria mas aqui agradecer a todos eles não tem graças a Deus não tem problema com nenhum obrigado amém ainda Raimundo Mendes senhor presidente primeiro eu quero registrar aqui a presença do meu filho Juan que está aqui junto com nosso amigo o presidente do conselho lá de Regu Moleto 3 Jefim Marzinho também também a presença de Adriano Queiroz e como eu falo com Nonato se ele é um homem bom para os outros imagina para nós né agora dizer senhor presidente da lamentável tristeza que nós tivemos agora no final de semana passado que foi com a passagem de uma pessoa que fez muito pelo município de São Gonçalo principalmente por Rio da Prata com a passagem para o andar de cima de dona Fátima de Seu Moura ou Fátima do Rio da Prata como a gente bem conhecia era uma pessoa que acolhia todos na sua casa era uma pessoa que sempre tinha as portas abertas para receber quem passasse ali e tomava um café com ela e dizer que Rio da Prata e São Gonçalo do Amarante perdeu uma grande uma grande pessoa um grande ser humano e que Deus o acolha lá em nossa morada eterna e que nós que ficamos aqui só temos a agradecer a Deus pela oportunidade de ter vivido com ela esse tempo porque ela cumpriu a sua missão aqui com galhardia deixando em cada um de nós em nossos corações o sentimento de gratidão por toda aquela pessoa que ela sempre foi então aqueles colegas que quiserem subscrever a moção de pesar está facultado e dizer que nós só temos a lamentar pelo ocorrido mas temos que aceitar porque os designios de Deus todos nós só podemos agradecer porque se foi a vontade dele nós não há o que a gente contestar esperar que um dia quando chegarmos também no andar de cima ela possa ter pavimentado mais os horizontes que nós iremos percorrer no futuro muito obrigado a todos ainda vereadora Aninha Siqueira presidente eu peço subscrição a moção de pesar 3544 a Maria de Fatma as moções de congratulação 3547 a Milton Rodrigo Santiago 3556 a Marisal Sena a 3559 a Paulo César e a 3560 a Raimundo Nonato o qual eu tenho grande admiração muito respeito que Jesus lhe abençoe lhe proteja lhe conceda lhe conceda muita saúde muita paz e muita sabedoria ainda as moções em discussão em votação aprovado por todos os presentes subscritos a minha foi tudo subscrito assuntos pessoais peço a palavra presidente carrinho de serrinha presidente quer dizer a meu amigo Nonato porque ele sentava aqui no lugar de Márcia ali né na segunda bancada e veio pra perto de mim agora e dizia a ele que quando ele tá falando às vezes eu fico rindo aqui mas não é debochando do amigo não dizer a ele que a gente tem que sorrir porque quando a gente não sorrir quando a gente não rir durante o dia esse dia que não rir é um dia perdido mas eu quero parabenizar ele é uma pessoa boa e quando ele veio pra cá perto de mim aí as pessoas um mil agora Nonato veio pra perto de você e tal homem eu tô achando é bom que ele tá passando energias positivas obrigado Nonato parabéns Obrigado presidente Assuntos pessoais ainda Márcia Soares Meu presidente só pra primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui iniciando mais uma semana legislativa e passar a informação pra Aninha e os outros vereadores a respeito da lei 1668 de 2018 uma lei de nossa autoria que dispõe a instituição da campanha municipal de prevenção ao suicídio o setembro amarelo e da outras providências a gente perdeu aqui o galego da borracharia que foi estava desaparecido em Santo Antônio há 5 dias e ontem foi encontrado né é morto através de suicídio né então assim fica o nosso registro nós temos uma lei de autoria nós temos aí um mês todo dedicado a essa atenção até porque depressão não é brincadeira e que a gente possa acolher e ouvir uns aos outros muitas vezes meu presidente um sorriso não quer dizer nada né então era isso meu presidente Nazareno eu queria que você não Nazareno por gentileza retorne meu querido se possível for né ainda assuntos pessoais assuntos pessoais como não tem ninguém para usar a fala em nome de Deus encerro novamente a sessão marcando outra hora próxima quinta-feira em horário regimental às nove horas da manhã muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre e que Deus nos abençoe